Música Uma que se imagina com a família Ita e a jornada da Mouris, mas a realidade é contrária com a família Ita e a jornada da Mouris. A gente ainda fala com a esperança de Jesus, a gente sente Mouris digno, a gente tem a família Ita e a Jornada da Mouris. A gente acompanha a informação da BGMN e prepara-se. Maluco Vintes, no telespectadores, Tadá ounei, hau-iha-sukubairu-piteia. E a edição do rin, hau-se-lore Ita e a Bocira, acompanha a história Mouris, ou se a Bofeto falu-kida. Nebe, Mouris, ou condição vulnerável. Mas, Ita acompanha a Mouris. Uma que se imagina com a família Ita, atua muito que situação difícil, não situação contente. Saída de uma que acontece, bem-hira, ela é uma e da nebe, condição, lá favorável, ou de Roripá. A realidade ainda não acontece com a boa esperança, na vida da União, ela é a aldeia, está na Timor-Sukubairu-piteia, posto administrativo de uma lei no município dele, a Bofalo, não é a família Elefate de Fere, a Rúria-tina reunida, a Tosia, ou a Lúria-sukubairu-piteia. A Bofa esperança cabe, nos arcanços de Deus, no Ia ou a Nenlima, feita o tolo, ma na rua. A Nessinha não aman, e a meia nebedia, para o Ancira, ou de Mouris-tia, e a futuro. O esforço, se ainda não aman, ou de responsabiliza o Ancira, a do resultado de aqui, mas que o Ancira, nem, Bálon, é da serviço, no Bálon-sukubairu. E a Timan, rio em rua, a salvação em rua, a família, se avo feito a esperança, se a moralidade, a Mouris-tia, também a esperança, e a cabem, José de Deus, Mate, no Rússi, que ela, nem o Anenlima. o Ancira, e a cabem, a fama, a esperança, a homi, e o Aussi, a mara, a maia, e a mãe, a mãe, com a família, que ela, tem demorada, e a sítia, a sítia, a necessidade do Loro, a tê, a tê, a dit a ihã, mos, de fícil tebez. A tê, a esperança, da da o nê, é a mutu, a one man e bot, no be o an sítia. A fõe, a vú, a manis, o Zérkanzo, a maté, que sustentam suas necessidades, dependendo de todos os idosos que se falam ou sustentam suas necessidades. Também o rendimento permanente é o serviço a nossas vidas. A família continua morrendo em situação difícil, e a falta de saúde é o pior luta. A família é uma condição de uma forma favorável. A família é uma condição de uma forma favorável. A família é uma condição de uma forma favorável. Eu sou uma condição de uma forma inscrito ao redor da situação difícil. No sequencing sério, eu sou muito fã governo. As comunidades brasileiras, eu estou com muita gente e obrigado pelo nosso grupo e eu te amei. E o nosso pai vai ser e a minha família continuar a fazer esse território. Eu não tenho a palavra e não tenho a palavra. Não tenho a palavra. Eu não tenho a palavra. Eu não tenho a palavra. Eu não tenho a palavra. O que é o que é o que é o que é? Agora, quando a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso. Fernando, meu vizinho, ainda não se sente triste. A gente tem que viver com a esperança de Deus. para que a minha família se transforme com a família. A vizinha da Ubalo é uma espécie de esperança, mas é isso mesmo. A condição de morrer a sua família. Quando a Roma Mons, se tornou com todos os dias, se tornou aqui. Nós somos irmãos. Não se cria. Não se cria do ano, desde que o ano passado, eu tinha tido a entender, mas não se nos cria. Mas em São Paulo, os pais, mas, muitos teus amados estão mortos de eles. Mas não nos sentidos, mas nos sentidos e nosываем para nós. Todo mundo se sente bem, se atender em casa, todos os fatos estão mortos, todos os fatos foram mortos. Que são todos os fatos. Se estiveram mortos, A gente tem atenção para vocês. A gente tem a atenção para um atendimento com uma comunidade. Uma obviamente atenção para ela. A gente tem que vir aqui. A gente está em casa, em mim, maquina ou conta para a família. A gente tem que vir aqui. por um grande grande abraço, e sempre tem que vir aqui. Aqui fica a gente que fica no caminho. Aqui fica no caminho. Aqui fica na casa. Aqui fica no caminho. Eu vou falar que a gente já está em um momento, que a gente já está nos mantendo isso, e não precisamos nos mantendo. Eles não conseguem. Eles chamam de espéito, e eles estão seguros que não estão em bota. A gente tem tempo. O que é isso? Sim, todos os dias são feitos, e agora voltamos para os reinos, e todos os dias, não é mais carrega, mas vamos para a pronta ajuda a mim. Todos os blocos, não me ajudam a amar. A situação na boa esperança, a autoridade local e a responsabilidade moral na missão de todo o meu povo, não facilita a Sira com a esperança do governo central a todo o desenvolvimento da base. A nossa comunidade e a aldeia Tânia e Timor, sou que o Bairro Piteia, a intervenção saída com a autoridade local, Sihalo, para que todos vocês possam fazer a esperança. Eu não conto que há, antes de eles são, e a parte da comunidade, a gente tem que aprender, 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 a gente tem que aprender O Estado de Sérônia precisa de documentos completos para fazer o dia 1º. Quando a filha, a filha. Mais que os serviços, o rendimento de todos os livros, sempre o suporte tem em nome. Agora, a filha é abandonada, que a filha é abandonada, que a filha é abandonada. É tristeza. A filha é amada de todos os pais, enquanto eles têm. O meu tempo, sempre o Félix foi desculpa, e eu fui desculpa. Eu fui desculpa, eu fui desculpa, eu fui desculpa. Eu fui desculpa. Eu vou dizer, por causa do Estado quebrou, e o governo, e agora, eu fui desculpa e o homem vim coming up. Uma vez que estamos, a esperança que nós vamos continuar a viver, e ainda que as pessoas vão viver agora. Mas eu vou dizer, é bom, que as pessoas vão viver agora, será que ela vai viver agora, da família, e que elas vão viver agora. É importante, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL